A gente se chama o publicado de mais, por um dia aqui, por um dia ali, e aí vai, né? Mas a pessoa é muito grande, é difícil. Passado, bem para a gente. Meu nome é... Meu Jorge, que é artista e artista. Fazendo o show? Marginho, que é seu.